Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho fazer a tag como eu leio. Muita gente fez essa tag, tipo, tava super bombando uma hora, eu acho que foi a única que não fiz. E são algumas perguntas sobre o meu jeito de leitura, como eu sou como leitora, então eu acho que vocês vão gostar. Então vamos lá! Como você descobre novos livros para ler? Bom, eu assisto muito book haul e muita caixinha do correio e tal, então eu sempre tô vendo os lançamentos das editoras. Eu vou muito no site do Submarina, dessa live e tal, e acompanho os novos livros. Eu procuro saber de autores que eu gosto, normalmente eu sempre vou nos lançamentos da Intrínseca, sempre tô vendo porque, tipo assim, os livros que eles escolhem para publicar são muito parecidos com o meu gosto. E muita coisa que eu faço também é, tipo, ir na livraria e ver vários livros, os lançamentos, os livros mais vendidos e tal. Vídeos de resenha também são muito bons, eu sempre vejo e descubro novos livros por eles. Vídeos de tags, e normalmente eu, quando um livro tá muito modinha, assim, tipo, muito best-seller e tal, eu procuro saber mais sobre ele também. Como você entrou nesse mundo de leitura? Desde pequenininha, minha mãe me dava livro pra ler, tipo, livro, né, aquelas figurinhas com a palavra. Então, desde pequena, eu sou muito dentro desse mundo da leitura. Desde pequena, eu sempre gostei muito de histórias e tal, eu tenho vários livros de coletâneas de princesas, sei lá o que. Eu lia muito o gibi também da Turma da Mônica, me ajudou muito. Eu era, tipo, a que lia melhor na sala, porque eu lia gibi todo dia, toda hora. Eu passava horas e horas lendo, então, desde pequena, eu leio pra caramba. Meus pais sempre me incentivaram, principalmente minha mãe, que gostei muito de ler. Então, eu cresci nesse ambiente e acabei adquirindo esse hábito. Como o seu gosto é literário, mudou o passar do tempo? Antes, eu, óbvio, só lia livros muito infantos juvenis, tipo assim, aí depois que eu cresci, comecei a ler alguns, assim, ainda infantos juvenis, só que um pouco maiores, tá? Tipo, Garotas da Rua Bicon. E a partir de quando eu comecei a ler Harry Potter, eu entrei no mundo mais adulto da literatura, com livros mais complexos, com livros mais diferentes, com livros mais voltados pro público mais velho. Então, Harry Potter, eu falo como se fosse minha passagem, tipo, do infanto juvenil pro adulto. Então, eu comecei a explorar distopias, comecei a explorar clássicos, muitos da escola, sempre gostei de livros de escola. Eu não sei, eu acho que eu sou a única. E, então, eu acho que meu gosto literário, ele foi mudando, assim, do mais simples pra tentando clássicos ou livros mais complexos. Então, eu acho que isso que foi a mudança. Com que frequência você compra livros? Bom, eu já passei da minha fase louca por compras de livros. Quando eu atingi, tipo, eu tô com 390 e poucos livros. Então, quando eu vi que a minha pilha de livros lidos era, tipo, não lidos, era gigantesca, e que eu, às vezes, comprava um livro só pelo preço, só por ser um lançamento, não pela história assim, eu comecei a me controlar um pouco mais. Agora eu compro, tipo, dois livros por mês, um livro por mês. Livros que eu realmente quero, que eu realmente tenho certeza que eu vou ler. Então, eu tô dando preferência pra livros, assim, que eu quero muito, ou pra continuações de séries e tal. E, antes, eu comprava, tipo, livros, assim, toda hora, entendeu? Um por dia, basicamente. Um a cada dois dias. Eu comprava em todo lugar, na livraria, em banca, em todo tipo de lugar. E eu acabei tentando me controlar mais, principalmente pela questão monetária, que eu tava gastando muito, muito dinheiro em livros. Então, eu compro mais ou menos isso, um, dois, três por mês. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Bom, antes eu tinha um blog, como vocês já sabem, que era o Chiclete Violeta, e eu gostava sobre várias e várias coisas. Então, eu gostava sobre moda, sobre curiosidades. Eu gostava muito, só que eu queria uma nova forma de me expressar. Porque eu sempre fui melhor com palavras faladas do que com palavras escritas. Então, eu queria fazer vídeos. Eu comecei a ver Garota It, eu comecei a ver Cabine Literária. Então, eu comecei a ficar com muita vontade de entrar nesse mundo, de poder falar dos livros que eu leio, em palavras, entendeu? E poder mostrar a minha opinião, interagir e participar desse mundo do canal literário, dos canais literários. Então, eu fui lá, comecei a gravar resenha. Meus vídeos do dia antes eram, tipo, super sem edição, super improvisados e tal. Aí, eu comecei a crescer e a conhecer pessoas maravilhosas. E a ficar um pouquinho mais reconhecida aqui no YouTube. Um pouquinho, tá, gente? E eu gosto muito disso tudo, apesar de eu ter amado o blog. Enfim, eu gostei tanto desse mundo do YouTube que eu acabei largando o blog. E me dedicando completamente de 4 horas por dia pro vlog. E eu sou muito feliz com o que eu faço. E eu espero que eu fique muito tempo ainda aqui. Porque eu gosto muito de fazer vídeos. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu tenho muito problema com finais. É, tipo, dificílimo um livro mergada pelo final. Por isso que eu gosto de George Orwell. Porque eu gosto de todos os finais dos livros dele. Eu gosto de um final chocante, de um final, assim, imprevisível. Um final com uma frase de impacto. E quando um livro acaba meio amã, eu fico muito decepcionada. E pra mim, acaba arruinando todo o livro. Com Will and Will foi assim. Eu tava amando 5 estrelas o livro. E, tipo, nas últimas páginas eu comecei a... Não sei, não teve aquele sentimento de querer ler mais. Então, eu acabei parando. Ah, não sei lá o quê. E aquele finalzinho lá estragou o livro inteiro. Então, os finais me incomodam bastante. E eu fico muito frustrada quando o final me agrada. Com que frequência você espia a última página do livro pra ver o final? Eu não faço isso mais. O único livro que eu fiz isso foi o Convergente. Porque eu já sabia o final também. Porque me spoileram no Twitter. Muito obrigada, vida. E aí eu espoelei as pessoas também pra me vingar. E aí eu só espiei, assim, pra ver como é que a autoria ia escrever uma cena lá. Só que só isso. Ainda nem li Convergente e tal. A última vez que eu fiz isso, eu fazia isso o tempo todo. Eu sempre li a última página, a última frase. Antes de tudo. Só que aí, um belo dia, eu fiz isso com o livro do Percy Jackson, o Ladrinho de Raios. E aí eu vi, no final, uma revelação de quem era o vilão. E aí, tipo assim, eu abri na página, aí a palavra que eu vi era a pessoa que era o vilão. E eu fiquei muito, muito, muito frustrada e parei completamente de fazer isso. Por mais que eu fique com vontade, eu não faço isso. E quem você vai marcar pra fazer essa tag? Eu vou deixar livre pra quem quiser mesmo. Porque eu acho que todos os canais já fizeram essa tag. Então, eu não sei muito quem não fez. Mas fique à vontade pra responder aqui nos comentários, no vídeo de resposta, no canal de vocês, tá bom? Sintam-se super tagliados. E respondam aqui, eu quero ver suas respostas. E as perguntas e os créditos vão estar no box da descrição. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Assista nas favoritas do vídeo pra ajudar a divulgação. E volto sempre e até o próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.